Quando surge família, no vídeo de hoje a gente vai falar do jogador que está todo mundo pedindo rescisão, é isso mesmo, rescisão de jogador do Palmeiras. A gente tem também o Felipe Melo abrindo a boca, falando contra o Verdão, é rapaziada, tem uns aí que querem aparecer, não tem jeito. E também a forma que o Abel vai mudar o time do Palmeiras, o ataque do Verdão para o jogo contra o Água Santa, a final do Mundial contra o Água Santa, que virou isso, né? Carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo meu irmão, então roda a vinheta. Salve, salve, porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Obrigado pela sua presença, pelo seu like, a sua inscrição, vocês sabem que é muito importante. Sem vocês a gente não consegue crescer, cada pessoa é muito importante aqui. Vamos bater nossa meta de 150k, bora lá? Bora! Rapaziada, iniciando aqui os nossos assuntos, não se esqueçam, Palmeiras vai jogar no domingo, então tem o 1xbet. O 1xbet é um dos mais seguros do segmento, ele te dá total certeza que você vai receber sua fézinha. Com esse cupom, somente com esse cupom você consegue dobrar o seu investimento. Então é o seguinte, meu irmão, se você colocar 50 reais, irá 100, 100, 200, e você pode chegar até 1.200. Já pensou, cara, faturar tudo isso daí? Top demais, hein? Isso daí, cara, é uma chance de você fazer uma renda extra, tá? 1xbet patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e vários campeonatos como o Campeonato Italiano. Topzera! E não se esqueçam, utilize com sabedoria, não gaste o dinheiro que você não tem e é para maiores de 18. Tamo junto, pessoal! Pelo amor de Deus! É o seguinte, vamos começar aqui com a fala do Felipe Melo? Então o Felipe Melo já contra o... é aquilo, né? É umas coisas que os caras querem se aparecer. O Palmeiras e o Flamengo entraram com o time reservas porque eles estão ali priorizando outras decisões, né? Como o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista. O Fluminense não fez isso. Tentou colocar um time meio misto, mas, né? Pelo menos, assim, um time mais consistente. Conseguiu a vitória de virada e o Felipe Melo colocou assim. Tem times que começam o jogo com time reserva achando que vão ganhar de um time mais fraco. Mas não tem isso no futebol. Não existe nenhum bobo. Eu acho que essa é uma humildade do Fluminense. E isso daí ele tá dizendo que o Fluminense foi com um time mais consistente, titular e tal. Mas são estratégias, né? São estratégias. É fácil você virar e falar que o outro é desumilde quando o outro tá traçando outra estratégia. Desumilde seria o Palmeiras ali, sei lá, cara, não entrar em campo, meter só a base, sabe? Ele sabe a qualidade do time do Palmeiras. O Fluminense acho que não tem nem tanto reserva assim pra colocar um time misto. Vamos falar real, né? O Palmeiras tem uma base ali muito consistente, muito top. E a gente consegue ver o Palmeiras ficando mais forte sempre. E por isso optou e poderia ter ganho essa partida. O goleiro do Bolivar defendeu muito. A zaga do Palmeiras, que eu acho que aí tava com problema realmente, né? A gente viu aí com a saída do Cussevich como vai ficar. Eu falei, cara, eu tô há quatro meses salando. Precisa de um zagueiro, precisa de um lateral direito. Precisa de um lateral esquerdo, de um meio campo e um atacante. A gente precisa de cinco contratações. Tá passando, tá passando. Eu tô vindo avisar, tô vindo avisar. É um absurdo isso, tá? É um absurdo. Mas agora eu imagino que o Palmeiras, na próxima janela, corra pra tentar pegar essas pontas soltas. E Felipe Melo, lógico, dando uma alfinetada, porque vai falar, vai gesticular. Ele que nem titular é no Fluminense, né, Felipe? Vamos falar, Felipe Melo, adoro você, mas pelo amor de Deus, né? Nem titular você é. É o seguinte, pessoal. Agora mudando pra falar do Abel e sobre a final, o Abel, ele prepara uma mudança bem, bem grande mesmo, aí no ataque do Palmeiras, que vai do céu ao inferno praticamente. O Palmeiras entrou com o Breno Lopes, que foi aquela correria. Breno Lopes que jogou a última partida também, que eu achei que jogou bem. Teve gente que virou e falou, ah, eu falei, pô, o Breno Lopes jogou bem nessa partida. Aí mandaram pra mim a final da Libertadores de 20. Eu falei, não, gente, essa partida o Breno Lopes, ele fez o quê? É o Breno. É o Breno Lopes, entendeu? Ele tentou correria, chutou pro gol, criou oportunidade, quase marcou dois gols. É isso, velho. Não adianta esperar que o Breno Lopes, ele vai correr igual o Vinícius Júnior, igual o Rony, porque não vai, gente. Não vai ser o mesmo futebol. O Breno Lopes, num time bem organizado, e ele entrando, ele dá conta. Ele fica mais solto. Agora o Breno Lopes, aí o Arthur que acabou de chegar, aí o time todo reserva, ah, meu irmão, com o Flaco Lopes. Então é complicado. Aí é o que pega. Agora o Breno Lopes, com o Dudu, com o Veiga, sabe? Muda a cara do time e dá oportunidade pra ele. E o Abel, ele vai tirar o Breno Lopes e vai oficializar aí, agora, a volta do Hendrik. Eu, particularmente, eu acho que está errado, tá? Minha opinião, manteria o Breno Lopes no primeiro tempo e no segundo tempo colocaria o Hendrik. Ah, a carta tá colocando na fogueira. Ah, a carta tá colocando no desespero aí no segundo tempo. Gente, não é assim. Não é assim. Não é porque ele fez aquele gol que já, pum, ah, tranquilizou. Não. Pra mim, o Hendrik teria que ter ido pra essa partida lá na Bolívia. Não custava. Não custava. Ele jogou meio tempo da última. Jogava mais um meio tempo a partida e jogava o final de semana. Cara, tranquilo. Tranquilo. Agora ele vai optar pela entrada do Hendrik porque fez o gol. Eu acho que a estratégia não é essa. O Hendrik pode marcar cinco gols, tá? Eu ficarei feliz do mesmo jeito. Pelo amor de Deus. Eu tô falando em estratégias e estratégias que o time faz. Agora tem aquela coisa que eu vou falar pra vocês. Quem treina o time é o Abel. Ele sabe ali. Eu tô dando minha opinião de fora, tá? Que é do jeito de torcedor, tudo isso. Analiso de uma forma um pouco diferente. Mas tamo junto. Tomara que dê certo. Mas o Hendrik será titular pra essa partida, tá? É o seguinte. A torcida do Palmeiras e conselheiros do Palmeiras estão pedindo a rescisão do Jailson. Jailson que foi expulso, entrou mal, fez aquele lance do João Travolta procurando a bola ali durante a partida. Parecia um bobo procurando a barata tonta procurando a bola. Meu Deus, que humilhante aquilo. E isso daí ficou feio demais. E a torcida do Palmeiras e tem conselheiro pedindo a rescisão dele. Então eu fui procurar pra saber isso daí, né? O Jailson tem contrato até final de 2023. Ele que ganha em torno aí de 500 mil reais. Cara, um jogador lesionado. Fizeram um contrato de 500 mil reais. Renovaram com 500 mil reais. O Jailson tem 27 anos. Tá largado na China, gente. Como se faz um contrato de 500k. É, tem coisa estranha. Eu não acho isso normal, tá? Jailson que ganha 500k e por incrível que pareça. Ele tem um salário maior que o Zé Rafael, que o Menino, Piqueires, Hendrik, Giovanni e Marcos Rocha. Aí também não tem como, né, gente? O cara entra, não entrega. Tem um salário maior do que cinco jogadores? Rapaz, tem algo muito errado aí. Um empresário desse cara é bom mesmo. Porque conseguiu negociar direitinho a chegada dele no Palmeiras. De uma forma que ninguém entende. Isso aqui é negociação errada, hein? Isso aqui tá estranho. Tá muito estranho esse jogador. O Palmeiras renovou com um jogador que tava lesionado. Aí é meio assim, ah, vamos renovar porque a gente é bonzinho. Eu odeio essas coisas, cara. Eu acho que no business, no business... Ó, Jailson, a gente quer renovar? Então é o seguinte, você ganha 500. A gente vai renovar por 250, 300, que é muito. Que é muito dinheiro nesse país, tá? É dinheiro pra cacete isso. A gente vai renovar por isso. E conforme for atingindo as metas, você entrando, for jogando, for se dando bem, aí a gente vai bater nessas metas. E o ano que vem você consistente. Em 2023, a gente renova um ano e volta pra 500. Cara, ele tem 27 anos. O Jailson não tem 35, não tem 36, não tem 30. Dá pra fazer um contrato de uma forma legal aí. É ou não é? Eu tô viajando. Pelo amor de Deus, né? Rapaziada, queria deixar uma ótima Páscoa pra todo mundo. Todos vocês que passam aqui. Todos vocês são importantes. Eu procuro ler sempre o comentário de vocês. Uma ótima Páscoa. Eu espero que passem com família, com amigos, com alguém interessante que conforte o seu coração. E se estiver sozinho, tamo junto também. Porque, sabe, Jesus tá do seu lado. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui. Fique com Deus sempre. Avante palestra. Tamo junto, porcada. Falhou!